Bora lá para mais um update. O Bitcoin que teve um suporte muito forte e importante aqui na casa dos 31 mil dólares. Teve aqui um pump de cerca de 24% até os 38 mil e 500 dólares. A gente vai dar uma olhada aqui juntos, o que a gente pode esperar do price action do Bitcoin no curto prazo. Eu vou comentar para vocês nesse vídeo também sobre a dominância do Bitcoin, que está tendo aqui uma boa subida, isso aqui é um sinal muito positivo. E vou falar também sobre o Ethereum nesse vídeo também. E pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês. O meu último vídeo teve mais de 1.100 likes, então deixa o like aqui e também o comentário aqui embaixo. Para mim isso aqui é muito importante para entender o que vocês estão achando dos conteúdos, poder aprimorar e fazer cada vez mais conteúdos para vocês. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui então no preço do Bitcoin, que a gente pode esperar aqui agora no curto prazo. A gente teve esse pump aqui de 24%, o Bitcoin subiu muito forte. A gente teve uma boa região aqui, nessa região teve bastante volume, inclusive até puxar o volume aqui, a gente teve um bom volume aqui de reversão dessa região aqui. A gente fez um martelinho aqui também, pessoal, muito bom, sinal positivo. Só que eu não tinha entrado ainda, eu só entrei aqui na posição de long do Bitcoin, bem mais tarde na verdade, na região aqui, quando a gente rompeu o SLTB. A gente rompeu o SLTB, deu um sinal no SLTB aqui, que eu comentei para vocês no último vídeo, que é uma LTB aqui bem importante, vou até mudar para vocês o gráfico de 4 horas. É que é uma LTB que vem lá de trás, desculpa, lá de trás, aqui na região dos 59 mil dólares. Tem essa LTB que deu um sinal nela e também aqui no curto prazo, deu um sinal nesse ombro e cabeça e ombro, pessoal. Vou mudar aqui para o gráfico de uma hora de novo. A gente está formando aqui um ombro, cabeça e ombro aqui também, padrão de reversão, que eu postei para vocês no grupo do Telegram. Então, não se esqueça de participar do grupo do Telegram, eu deixo aqui os alertas importantes que eu vejo aqui no gráfico. Então, eu comentei para vocês no vídeo do Telegram ontem, se fechar acima dos 35 mil dólares, seria excelente para a gente retestar e buscar os 39 mil dólares. Então, eu entrei aqui numa posição de long nos 34 mil e 900 dólares, quando eu vi que o Bitcoin rompeu aqui essa região do ombro, cabeça e ombro e também essa LTB, ele rompeu essa região. Eu entrei na operação de long também, pessoal, porque os indicadores de sentimento aqui estavam mostrando que o long saturation estava abaixo de 1. Então, aqui foi incrível, fazia tempo que isso acontecia, então abaixo de 1 aqui o long saturation. Então, para mim aqui, quando eu vi isso acontecendo, a gente teve inclusive uma confirmação nessa LTB também, nessa LTB que a gente confirmou, entrei nessa confirmação aqui da LTB, a gente rompeu ela, confirmou, daí eu entrei, até a gente quase pegou meu stop na verdade aqui, mas enfim, mantive aqui a operação aberta e eu fechei a operação aqui nos 38 mil e 300 dólares, porque aqui a gente tem uma resistência forte nessa linha aqui, vou mostrar para vocês aqui no gráfico de 4 horas, a gente tem essa linha aqui azul, desse triângulo aqui que está formando, até um triângulo ascendente está formando aqui, essa LTB toda aqui a gente está tendo uma resistência. Essa LTB, na verdade, ela vem lá de trás, vou mostrar para vocês aqui de onde ela vem essa LTB, o pessoal quer saber por que a gente teve esse triângulo formando, a gente tem essa LTB que vem lá de trás, desde a região lá de fevereiro, então a gente teve resistência nessa região aqui dos 57 mil e 800 dólares, depois a gente teve suporte nessa região, formando aqui essa LTB toda. Então, aqui nesse momento aqui agora, a gente está tendo uma resistência nessa LTB aqui, que seria importante a gente dar um sinal em algum momento para voltar a subir com o preço. Mas é importante lembrar aqui, a gente vai com certeza andar nessa região aqui, começar a andar aqui nessa região, a gente pode até ter uma, cair mais ou enfim, voltar aqui e operar, e em algum momento a gente vai buscar e retestar essa região aqui, dos 42 mil dólares. Aqui, pessoal, que vai ser a briga feia, na minha opinião, os 42 mil dólares aqui, mas a gente vai ter bastante briga aqui nessa região, vai ter essa outra LTB que vem lá de trás também, vou mostrar para vocês, é uma LTB que vem lá de trás também, que eu estou acompanhando aqui também, que possivelmente vai ter uma resistência aqui também. Então, a gente está formando esse triângulo aqui, que está aqui com cara de formar um triângulo também descendente, que é um padrão aqui que não é muito bullish. Então, está formando esse padrão aqui, a gente poderia retestar aqui agora, a gente fez esse padrão, poderia retestar agora em algum momento, fazer um reteste aqui dessa região de novo. A gente testou essa LTB, a gente poderia retestar essa região de suporte de novo em algum momento. Então, isso aqui não necessariamente poderia acontecer assim, a gente poderia bater aqui de novo nessa região, romper para baixo, enfim, começar aqui a cair. Ou no caso, pessoal, a gente poderia, se a gente não buscar essa região aqui, a gente pode começar a andar de lado aqui também, e formar aqui um padrão até a gente romper essa LTB que é importante desse triângulo. Então, tem dois padrões de acumulação que eu comentei para vocês já. Tem esse padrão aqui que eu tinha mostrado para vocês, que eu mais acredito a gente fazer. essa região aqui de... Tendo essa região aqui de Spring, aqui embaixo. Então, na minha opinião, a gente fez aqui essa metade da fase B, tá? Essa é a minha opinião, essa é a fase que a gente estaria. Eu acho que a gente tem espaço para cair mais aqui ainda, tá? Terei um espaço para a gente cair. Podendo fazer essa região de Spring ou não, tá? Então, a gente tem esse outro formato aqui, outro exemplo aqui de acumulação, que a gente poderia não fazer essa região de Spring, tá? Então, isso aqui poderia acontecer, certo? Tudo isso vai depender, na minha opinião, dos indicadores de sentimento, tá? Então, se o mercado tiver muita ganância, com certeza a gente vai jogar o preço para baixo para liquidar mais pessoas. Se a gente olhar, tem inclusive aqui no TRDR, a gente não liquidou tanta gente assim, tá? Então, eu acho que teria que liquidar mais gente. Aqui, por exemplo, a gente fez fundo na região dos 30 mil dólares, a gente liquidou muita gente aqui, né, pessoal? Então, aqui nessa região, a gente não liquidou tanta gente assim, né? Como as instituições baleias gostariam, tá? Então, o mercado está com medo, as pessoas estão com medo aqui agora, com certeza a gente vai ter aqui uma, né, podem até deixar o preço subir um pouco mais, deixar o pessoal ficar mais ganancioso, para depois jogar o preço para baixo, e assim a gente vai indo sempre nesse mesmo ciclo, né? Então, eu acredito que a gente poderia buscar aqui regiões mais abaixo aqui ainda, tá? Antes de romper essa LTB para cima, tá bom? Eu não estou acreditando de romper essa LTB aqui agora, certo? Então, eu comentei para vocês nos últimos vídeos também sobre esse padrão de acumulação, tá? Não existe um formato ideal aqui, mas eu estou acreditando em algo como isso aqui, tá? Mais ou menos isso aqui. Na verdade, então, tem esses dois exemplos aqui. Não existe um padrão ideal aqui. Eu estou só olhando o cenário. Eu não vou fazer trade em cima desses gráficos aqui, tá? Não faça trade em cima desses gráficos, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui são só cenários para a gente ficar atento e poder ter uma expectativa do que pode acontecer com o preço, tá bom? Então, eu conselho vocês aqui agora olhar aqui no Price Action para poder fazer o trade de vocês aqui, né? Aliando aqui a análise técnica com a análise sentimento junto, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aqui agora que para onde o Bitcoin pode ir. A gente poderia retestar aqui, na minha opinião, tem essas LTBs aqui, tá? Tem essas, desculpa, LTAs aqui, essas duas LTAs laranjas, tá? Que são importantes, na minha opinião, que o Bitcoin poderia retestar aqui agora. Com certeza a gente pode retestar essa região aqui. E também o fundo desse triângulo aqui simétrico que a gente tinha, essa LTB, LTA azul aqui, tá? A gente poderia retestar essa região. Até vamos puxar aqui um Fibonacci, ó, do fundo que a gente fez, tá? Até esse topo aqui. Então, a gente poderia aqui, ó, a região de 236, que eu acho um pouco difícil, né? De ficar aqui, de manter aqui nessa região, tá? A gente poderia ter uma retração aqui. Eu apostaria aqui, pessoal, tá? Uma possível aqui, na minha opinião, a gente buscar aqui, ó, essa região dos 35.600 de novo, tá? 35.500, 3600, que é a região de 382, pelo menos aqui, tá? Pra poder pegar o pessoal aqui, né? Fechar o pessoal que tinha entrado a operação de, de, de... Possivelmente de long aqui também, tá? Mas, enfim, ainda nesse momento, a gente tem aqui um sinal positivo pro preço, tá? Apesar dessas regiões de existência. Tem pouco espaço, na minha opinião, pra entrar uma operação de long. Por isso, não aconselho entrar uma operação de long aqui agora, porque a gente tem pouco espaço e a gente vai ter resistência aqui nos 39.000 dólares, tá? Por isso que eu fechei aqui a operação nos 38.300. Então, a gente vai ter resistência nos 38.000 dólares. E nesse momento aqui, eu esperaria a gente pegar um suporte de novo, né? Aqui na região do POC, aqui, né? Do ponto de controle da... Aqui do... Do VPDR, que estaria aqui nos 36.000 dólares, tá? Aqui pode ser uma boa entrada, né? Pra compra do Bitcoin, né? Se a gente... A gente poderia buscar isso aqui, até possivelmente até romper essa região aqui, tá? Isso aqui poderia acontecer, tá bom? Mas, enfim, pessoal. Vou atualizar vocês mais adiante aqui agora, tá? Eu acho que a operação de long tá complicado. Tá mais aqui pra um short, na minha opinião, tá? Apesar de a gente ter aqui os indicadores de sentimento mostrando que a gente tá aqui com extremo medo e também tá com long short ratio aqui, né? Abaixo de 1, tá bom? Enfim, eu vou observar agora um pouco mais o mercado e vou atualizar vocês no grupo Telegram. Então, participe do grupo Telegram também, beleza? Vamos olhar aqui, então, pessoal. A dominância do Bitcoin. Tá? Então, a dominância do Bitcoin que a gente tá tendo uma recuperação muito forte aqui da dominância. Isso aqui é muito importante mesmo. Isso aqui mostra que as pessoas estão menos aversas ao risco, tá? Então, mostra que a gente tem uma chance aqui do Bitcoin, né? De não cair tanto assim, né? Então, as pessoas estão acumulando mais Bitcoin, tirando o dinheiro das altcoins e botando Bitcoin, tá? Isso aqui é um sinal positivo, na minha opinião. Tá bom? Isso aqui aconteceu, né? Eu fiquei bem feliz, postei no grupo Telegram também, pessoal. Pessoal, bacana que a dominância está tendo uma recuperação, tá? Então, isso aqui é um sinal positivo. A gente tem coisas também, notícias boas aí, né? Com o Salvador, a gente tem várias notícias interessantes aí, mostrando que, apesar do FUD que tá surgindo aí, né? Tem mais notícia boa, na minha opinião, né? Do que notícia ruim, tá bom, pessoal? Tá? E vai surgir muita notícia ruim. Eu quero até deixar esse recado pra vocês também. Eu comentei no grupo do Telegram sobre isso. O pessoal vai ter muita notícia ruim aí pra fazer o pessoal vender Bitcoin, tá? Esse é o momento que vocês têm que pensar que, né? O Bitcoin, na minha opinião, tem um espaço muito maior pra subir, tá? Do que pra descer, tá? É isso que eu acredito aqui agora. O Bitcoin poderia cair pra região dos 24 mil dólares? Poderia. Mas ele tem um espaço, pessoal, pra subir lá pros 85, 120 mil dólares, que eu comentei pra vocês no último vídeo, tá? Então, se a gente cair agora aqui, se entrar no bear marketing, cair 70%, por exemplo, a gente vai buscar retestar os 20 mil dólares. Mas, pra mim, o espaço que o Bitcoin vai ter pra subir vai ser muito maior, tá? Então, pra mim, regiões que o preço for caindo, que vocês puderem acumular mais Bitcoin, eu aconselho vocês fazerem, tá? É uma região importante aqui. Se o Bitcoin testar a região dos 30 mil dólares, 31 mil dólares, eu aconselho vocês a aproveitarem a oportunidade, tá? Mesmo que o preço caia um pouco mais, né? Acho que comprando, né? Fazendo um dólar costa average, né? Inclusive, tem um vídeo sobre isso. Vou deixar o link aqui em cima. Vocês vão estar sempre acumulando Bitcoin, tá? Quando o preço tá caindo, isso é muito importante. Não deixe pra comprar Bitcoin quando ele estiver lá rompendo, né? Lá os 43, 45 pra cima. Compre um pouquinho, as pouquinhas que ele vai caindo aqui, vai comprando e acumulando, beleza? Vamos comentar um pouquinho mais, então, sobre o Ethereum, pessoal, tá? Antes de mais nada, não se esqueça aí de deixar o seu like, tá? Compartilhe também esse vídeo com seus amigos. E também se inscreva no canal, ative todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Tem muita gente que tá assistindo aí o canal e não tá inscrito. Então, se inscreve aí, deixa o like. Isso aqui é bem importante, tá bom? E não se esqueça também de criar essa conta na PrimeXBT, beleza? Então, 50% de bônus. Incrível, tá? Nenhuma corretora tá dando isso aqui. Eu vou deixar o link e também o cupom aqui abaixo. Vamos falar do Ethereum. Então, Ethereum aqui, pessoal, tá nesse triângulo aqui, formando o triângulo aqui, que é quase o triângulo ascendente, tá? Então, tem essa região aqui de resistência, nessa LTB aqui, e essa LTA aqui de suporte, tá? Então, aqui, o Ethereum vai ficar nessa região aqui agora, vai depender muito do Bitcoin. Eu acredito que o Bitcoin vai ter uma retração, tá? Que eu acredito aqui mais, essa retração do Bitcoin aqui no curto prazo aqui agora. E, possivelmente, a gente vai testar aqui o Ethereum, né? Retestar essa região aqui, ó. Até esses fundos aqui, melhor. Esses fundos aqui, tá? O Ethereum poderia retestar essa região aqui, ó, 2.545 dólares, ou aqui até um pouquinho mais abaixo aqui dos 2.535 dólares. Seria uma região interessante para o Ethereum retestar aqui. Se a gente perder aqui essa LTA aqui, pessoal, a gente poderia buscar aqui, ó, esses fundos aqui na região dos 2.450, né? 460. Ou aqui mais abaixo ainda, tá? Testando aqui essa LTA aqui desse triângulo, tá? Então, na região aqui dos 2.400 dólares, tá bom? É isso que eu acredito para o Ethereum aqui agora. Vai depender do Bitcoin, tá? Se o Bitcoin começar aqui, perder força, cair, a gente poderia retestar. Essa, essa, essa... Seria uma boa entrada nessa região aqui, essas regiões aqui de 2.400, né? Mas, enfim, pessoal, vai depender que agora vai acontecer nas próximas horas, tá? Então, é muito dinâmico o mercado. Às vezes eu tenho vontade de poder, né? Mostrar para vocês que eu estou vendo na hora, a tempo real ali. Por isso eu vou postar cada vez mais frequente aí no grupo do Telegram. Então, participe aqui do grupo, tá? Está bem incrível. Eu estou postando aqui cada vez de forma mais constante. Então, tem um grupo do Telegram e também um grupo de alertas para vocês participarem, beleza? Então, pessoal, o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje é basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo de update mesmo que eu estou olhando para o preço do Bitcoin. Amanhã eu posso fazer uma análise mais detalhada. Escreva aqui abaixo o que você quer saber no mercado. Se você quiser ver alguma altcoin aí. Quem falar mais dos altcoins, repetir muito alguma altcoin específica, eu posso falar também, tá? Mais um momento que agora, na minha opinião, é um momento que em altcoins é bem arriscado. Minha recomendação é vocês ficarem de olho com as altcoins aí porque tudo vai depender do Bitcoin. Por isso eu foco mais no meu canal aqui na análise do Bitcoin e também do Ethereum, tá bom? Então, pessoal, eu deixo para vocês aí bons trades e a gente se vê amanhã aí, tá bom? Um abraço. Tchau, 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 tchau.